Esse é o Piseiro do Guilherme Benuto! Tô abandonado, preciso beber Hoje eu amanheço no piseiro, gasto todo meu dinheiro, mas pra casa eu não volto A cama tá com cheiro de saudade, coração pela metade, meu refúgio é só o copo Hoje eu amanheço no piseiro, gasto todo meu dinheiro, mas pra casa eu não volto A cama tá com cheiro de saudade, coração pela metade, meu refúgio é só o copo Hoje eu amanheço no piseiro, Guilherme Benuto vai amanhecer no piseiro O que é que eu vou fazer? Se cada canto daquela casa lembra você Se a música que tá tocando agora não me deixe esquecer Se todo mundo que me vê só me perguntam cadê você Já que eu tô largado, tô abandonado, preciso beber Hoje eu amanheço no piseiro, gasto todo meu dinheiro, mas pra casa eu não volto A cama tá com cheiro de saudade, coração pela metade, meu refúgio é só o copo Hoje eu amanheço no piseiro, gasto todo meu dinheiro, mas pra casa Hoje eu amanheço no piseiro, gasto todo meu dinheiro, mas pra casa eu não volto Hoje eu amanheço no piseiro, gasto todo meu dinheiro, mas pra casa eu não volto